Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma Correção do Quiz. Eu sou o professor Marcão e nessa correção de hoje você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%, o grupo dos aprovados, a galera que fez o investimento e adquiriu o curso para a PM Pernambuco. Somos uma referência quando se fala em segurança pública. Já aprovamos vários guerreiros para concurso da PM São Paulo, PM do Rio Grande do Sul e com certeza PM Ceará e com certeza PMPE não será diferente. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos detonar essa questãozinha de funções porque é um tema que com certeza vai estar na sua prova. E no final da correção eu vou falar do curso, do nosso curso específico que é a ponte, é a ponte para você chegar aí no sucesso que seria a sua aprovação. Legal? Então vamos lá, sem quiri, quiri, corococó, para cima deles, olho na tela, correção do Quiz. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer na questãozinha, sublinhar para interpretar, né, método dos 50 neles. Então vamos lá. Dadas as funções do primeiro grau, f de x e g de x, determine o valor de g de 5 sobre f de 3. Então, família, ficou muito claro para a gente que esse probleminha é sobre função do primeiro grau, né? Interpretando aqui a questão com o método dos 50, percebemos que o probleminha é de função do primeiro grau. Está aqui, ó. Funções do primeiro grau. Legal. Então, com a primeira técnica, né, do método MPP, já sabemos de que se trata esse probleminha, né? Um probleminha sobre função do primeiro grau. Agora, a próxima técnica que nós vamos utilizar é a técnica R. Para que serve a técnica R, Marcão, do método MPP? Ela vai te ensinar a resolver o problema. Então, com a técnica R, nós vamos agora aprender a resolver o problema. O que significa o R, né? Estudar, revisar e exercitar, né? Então, de tanto você lá no nosso curso estudar, revisar e exercitar, você já vai bater o olho nessa questão e já vai saber o que tem que fazer. Então, a técnica R, né, que é a segunda técnica do método MPP, você aprende a resolver o exercício. Então, vamos lá. Aprendendo a resolver o exercício. Então, vamos lá, família. Se liga na parada, ó. Molezinha. Qual é o mantra MPP para problemas sobre funções? Galera que nos acompanha já sabe. Repete aí na sua casa. Função rima com substituição, ó. Eu preciso calcular G de 5. Eu preciso calcular o valor de G de 5. Então, o que eu vou fazer, né, para calcular o valor de G de 5? Eu vou usar a função G. Ó, a função G é essa daqui, ó. G de X é igual a 4X menos 2. Olha como é fácil. Função rima com substituição. O 5 não está no lugar do X? Então, aonde tem X eu coloco 5. Ó, G de 5 vai ser igual a 4 vezes 5 menos 2. Ó, zero trauma. 4 vezes 5, 20. 20 menos 2 vai dar quanto? 18. Agora, eu preciso calcular F de 3. Então, eu vou usar a função F. Qual é a lei de formação da função F? F de X, tá lá, ó. É igual a 2X mais 3. Então, como é que eu encontro F de 3? Aonde tem X eu coloco 3. Função rima com substituição. Então, vai ficar aqui F de 3 é igual a 2 vezes 3 mais 3. Tudo lindo. 2 vezes 3, 6. 6 mais 3 vai dar 9. Matamos o probleminha. Ó, como é que vai ficar ali, ó. Estamos em busca disso aqui, ó. G de 5 sobre F de 3. É isso? G de 5, 18. F de 3, 9. Então, ali vai ficar 18 dividido por 9. 18 dividido por 9 vai dar quanto? 2. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra E, de eu vou passar na PM Pernambuco. E tá aí a correção do quiz. Agora, se você quer dar o próximo passo, se você realmente quer ter acesso à caixa preta do método MPP, tá aí o nosso curso específico da PM Pernambuco. Já aprovamos vários alunos em concursos anteriores, com esse curso. Claro que o curso, ele vai se atualizando, ele vai se modificando, e com certeza aí é o que tem de melhor no mercado, é o que vai te aprovar. Só o filé, só o néctar, para você ser aprovado na PM Pernambuco. Então, se você ficou interessado, o Júnior tá colocando aí o link do curso, tá? e o número do WhatsApp dele. O número do WhatsApp dele é esse aqui, 021-9702-99443. Manda uma mensagem para ele, eu quero PM Pernambuco, que ele vai te enviar o link para você comprar o curso, tá? Lembrando que esse curso vai aumentar, então aproveite aí a nossa promoção, tá com preço antigo ainda, então estamos mantendo aí o preço, agora é com você, beleza? Então, tá aí o recadinho do nosso curso específico, corrigimos aí mais um quiz, para você ficar por dentro, siga-nos nas nossas redes sociais, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, e vamos juntos rumo à sua aprovação, beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o que, ó, para passar. Valeu família, um abraço.